Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos apresentar para vocês a música Vivendo e Crescendo. E essa música aconteceu em uma daquelas reflexões e muitas vezes nós estamos ali contemplando a natureza, pensando com os nossos botões e geralmente um amigo espiritual se aproxima para nos levarmos a essas reflexões. E essas reflexões eram sobre a vida, era aquilo que estava em mim naquele momento para a gente tentar analisar um pouco dessa trajetória de vida. E nessa reflexão a gente faz a comparação da vida como sendo uma estrada, uma estrada que nós estamos caminhando constantemente, diuturnamente. É difícil passar por essa estrada sem cometer enganos, sem cometer erros. Para todos nós é muito difícil passarmos a vida em columes, passarmos a vida certinho. Sempre temos erros, é próprio da nossa natureza humana ainda do ponto da evolução que nós estamos atravessando. E muitas coisas acontecem nesse constante ir e vir, porque a estrada não é só a estrada dessa encarnação, dessa vivência. A estrada que nós percorremos é uma estrada de milênios, é uma estrada que nós já passamos por muitas moradas na casa do pai. E erramos muito, acertamos e temos que continuar, porque não importa os reveses que aconteçam durante essa trajetória. Nós temos que reagir, nós temos que saber, ter força, ter coragem, ter atitude, para continuarmos sempre na estrada, muito embora ainda cometemos erros, cometemos muitos enganos. E acontecem muitas coisas. Às vezes são amizades que nos causam decepção, isso acontece com todos nós. Às vezes pode ser um amor que nos fere o coração, ou nós ferimos também o coração de outros. Às vezes são doenças que nos levam a padecer. Sofremos muitas vezes por isso. E às vezes também são amigos, são familiares que partem para o plano espiritual. Ali, a gente vê o custo de se viver, o custo de andar nessa trajetória, de caminhar esse caminho. Porque tem muito custo para nós conseguirmos vencer mesmo. Só que nós nunca podemos perder uma coisa interessante nas nossas vidas, é a esperança. E ter vontade de viver, sim. Viver é muito importante, nós só conseguimos evoluir se nós vivermos. Se nós pararmos, nós não evoluímos. E temos que trabalhar a fé, que isso vai acontecer, nós vamos nos transformar, nós vamos melhorar. Trabalhar o amor para poder crescermos realmente, crescermos de fato. Crescermos como espíritos, crescermos como seres humanos, crescermos como espíritos do bem. Nós viemos nessa terra ou estamos nessa estrada para evoluirmos. O final dessa estrada é a luz. Tem muitos reveses, tem. Mas nós temos que ter esperança sempre. E nós crescemos quando nós auxiliamos os irmãos, quando nós prestamos atenção na natureza, damos valor para a natureza, quando nós conseguimos praticar a caridade, simbolizada pela benevolência, pela indulgência, por saber perdoar, que é a verdadeira caridade. Então nós crescemos também quando nós não julgamos, quando nós temos a consciência que o primeiro que tem que ser julgado somos nós mesmos, por nós mesmos. Crescemos quando nós conseguimos compreender o nosso redor, as coisas que acontecem. E crescemos principalmente quando nós conseguimos trocar vícios e defeitos morais por virtudes moralizadoras. Quando nós conseguimos equilibrar aquelas coisas ruins que ainda estão no nosso ser e conseguimos trazer coisas boas para o nosso próprio ser também. Aí nós realmente estamos dando início e até consolidar essa nossa transformação. Aí nós vivemos a realidade e a realidade vai nos levar a um futuro. Um futuro que nos espera, que é exatamente o resultado daquilo tudo que nós plantamos enquanto estamos nessas trajetórias, nessa estrada da vida. vivendo e crescendo é essa música que foi me passada por um amigo espiritual, que logo em seguida a essas reflexões já me intuiu a pegar o violão e fazer a melodia orientada por eles. Vivendo e crescendo. Nossa vida é uma estrada, que estamos a caminhar. Muitas coisas acontecem no constante ir e vir, mas não importa os reveses, Se soubermos reagir. Às vezes são amizades que nos causam percepção, Às vezes é um amor que nos fere o coração. Às vezes vem a doença que nos leva a padecer, Família e amigos que partem, Esse é o custo de se viver. Vamos manter a esperança e com muita vontade viver, Trabalhando a fé e o amor para sempre podemos crescer. Crescemos quando auxiliamos a natureza e os irmãos, Quando também praticamos a caridade e o perdão. Crescemos quando não julgamos, Crescemos quando não julgamos, Tendo em mente a compreensão, Cultivando novas virtudes, Dando início à transformação, Vivendo a realidade, Vivendo a realidade, O futuro vai nos esperar, Com a devida colheita, De tudo que vamos plantar. Nossa vida é uma estrada, Que estamos a caminhar, Difícil é passar por ela, Sem enganos, Sem errar. Muitas coisas acontecem, No constante ir e vir, Mas não importa os revezes, Se soubermos reagir. Não importa os revezes, Se soubermos reagir, E não vamos perder as esperanças nunca, Que nós estamos andando por essa estrada, Para sermos felizes, E um dia nós alcançaremos a luz. Meus irmãos, Como eu disse, Essa música foi intuitiva, O irmão se aproxima, Para nos levar a reflexão, Isso acontece quando o espírito, Se aproxima do perispírito do médio, E consegue nos levar a imaginar, Esta vida, Como eu tracei aqui para vocês, Agora nesse momento. Ao mesmo tempo, Depois de estar essas reflexões na minha mente, Fui intuído a pegar o violão, E fazer essa melodia, Intuído também pela espiritualidade. Essa música, Vivendo e crescendo, Da nossa autoria com os espíritos, Está gravada no CD, Terapia do Abraço, Do grupo musical Castelã. Meus irmãos, Que viver e crescer, Seja uma meta para todas as nossas vidas, Para a vida de cada um de vocês. Paz e alegria em todos os corações, E até a próxima. Música 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 Música